Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Vem de verdade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purifica em mim Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um respeito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retirei de mim o vosso Santo Espírito Criai em mim um coração que seja puro 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 Amém.